Sugestão pra você que é empreendedor é o Centro Comercial Vianna Vila. De preste atenção, eu trago informações importantes pra você. Localizado na Granja Viana, que registrou um aumento populacional de 28%. Agora eu trago mais, olha a fonte. Coutia conta com 229 mil habitantes e Granja Viana com 35 mil e 500 habitantes. Por que essas informações são fontes importantes? Pra você já entender como o seu negócio pode dar certo aqui. Quer mais? Estratégicamente bem localizado. Raposo, quilômetro 25 entre os retornos. Portanto, é mão, tanto pra quem vai ao interior como pra quem vem a São Paulo. E oportunidades? Claro, aqui você tem lojas, quiosques e salas comerciais. Se liga em quem já está com a gente e acredita no negócio. Minuto Pão de Açúcar, Academia Smart Fit. Você encontra Art Hair também aqui, além de escola de educação infantil e muito mais. Por que? Aqui, fluxo registrado, 55 mil pessoas. É um dado importante pra você que já tem um negócio ou quer começar ou de repente quer mudar da localização que você está. Considere essas informações. Olha, aqui você conta com 122 vagas de estacionamento cobertas, mais 21 externas. Tem administração própria. Por que eu insisto nisso? Boa negociação, flexibilidade é sempre muito mais fácil. E eles querem que você venha. Eles querem, acreditam em você e dão condição pra isso. Pessoal, a minha sugestão, antes de você sair por aí, dá uma ligadinha, vai no telefone 4702-2655 ou através do site que você visita, conhece e depois vem. Vem pessoalmente, vem conversar que você vai gostar. Portanto, é o Centro Comercial Viana Village. Aqui o seu negócio vai fluir. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.